Você está tão diferente Já não é a mesma que eu conheci Quando procuro você sempre está cansada Vira as costas e não tá nem aí Quando procuro você sempre está cansada Vira as costas e não tá nem aí Eu adormeço com o cheiro da maçã Noite vazia, fria sem os seus abraços Quando amanhece você se pinta e sai Bem perfumada sem dizer pra onde vai Quando amanhece você se pinta e sai Bem perfumada sem dizer pra onde vai O nosso amor não era mais como era antes Quando eu queria, você queria e não tinha depois Hoje, veja só, estou sozinho E a nossa cama cresceu demais Para nós dois Quero um abraço especial pro meu amigo Nivaldo, um abraço, Tony Mello Nessa controvérsia Não quero ser o perdedor Com toda essa estupidez Ainda quero seu amor Pra que tanta indiferença Pra que tanta indiferença Te amar como eu te amei Quero apenas que você me diga amor Onde foi que eu errei O nosso amor não era mais como era antes Quando eu queria Quando eu queria, você queria e não tinha depois Hoje, veja só, estou sozinho E a nossa cama Cresceu demais E a nossa cama cresceu demais Para nós dois Para nós dois O nosso amor não era mais como era antes Quando eu queria, você queria e não tinha depois Hoje, veja só, estou sozinho E a nossa cama cresceu demais Para nós dois E a nossa cama cresceu demais Para nós dois Sentado no banco da praça Foi quando eu vi você chegar Seu olhar lindo e faceiro Foi o que fez Que eu me apaixonar Olhou pra mim e sorriu Com um sorriso de uma flor Dentro daquele olhar Eu vi o amor Seus lábios tocaram os meus Desejo louco eu senti Hoje eu vivo sem ela E ela sem mim Estou morrendo e ela não tá nem aí Rivonete Você me abandonou Rivonete Não me deu valor Rivonete Nosso amor deixou raiz Rivonete Rivonete Será que é feliz Tony Melo ao vivo Rivonete Olhou pra mim e sorriu Com um sorriso de uma flor Dentro daquele olhar Eu vi o amor Rivonete Seus lábios tocaram os meus Rivonete 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 Não me deu valor Rivonete Nosso amor deixou raiz Rivonete Será que é feliz Rivonete Você me abandonou Rivonete Rivonete Não me deu valor Rivonete Rivonete Nosso amor deixou raiz Rivonete Rivonete Nosso amor deixou raiz Será que é feliz Rivonete 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 Foi o que fez eu me apaixonar Olhou pra mim e sorriu Com um sorriso de uma flor Dentro daquele olhar eu vi o amor Seus lábios tocaram os meus Desejo louco eu senti Hoje eu vivo sem ela e ela sem mim Estou morrendo e ela não tá nem aí Rivonete, você me abandonou Rivonete, não me deu valor Rivonete, nosso amor deixou raiz Rivonete, será que é feliz? Tony Melo ao vivo Olhou pra mim e sorriu Com um sorriso de uma flor Dentro daquele olhar eu vi o amor Seus lábios tocaram os meus Desejo louco eu senti Hoje eu vivo sem ela e ela sem mim Estou morrendo e ela não tá nem aí Rivonete, você me abandonou Rivonete, não me deu valor Rivonete, nosso amor deixou raiz Rivonete, você me abandonou Rivonete, não me deu valor Rivonete, será que é feliz? Rivonete, será que é feliz? Rivonete, será que é feliz? Se você ainda se lembra de mim Sou aquele amante muito apaixonado Se o trânsito não impedir Daqui meia hora estarei do seu lado Vou levando na minha bagagem Um cunhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou voltando pra você Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha O champanhe pra quebrar o clima E um batom de framboesa Porém se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Pone Melo ao vivo Vou levando na minha bagagem Um cunhado de amor e paixão Estou maluco pra te ver Estou voltando pra você Estou voltando pra você Me espere no portão Arrume o quarto direitinho Coloque espuma na banheira Prepare com muito carinho A camisola vermelha Um champanhe pra quebrar o clima E um batom de framboesa Porém se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Porém se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Porém se não for assim Meu amor, eu viro a mesa Tony Melo ao vivo Há uma coisa que fala delicadamente Com um olhar Nunca mente Quando a gente sente Uma louca paixão Ela chegou Eu gamei e virou meu pensamento Eu sonhei Com lindos momentos Quando toquei Na sua mão Ela me deixou Com um sorriso E então se foi Fiquei meio perdido Sem saber se depois Reencontraria em outra ocasião Quero lhe dizer o que sinto Abrir meu coração Não quero perder tempo Quero ter seu amor Amanhã bem cedo Amanhã bem cedo Vou pegar um avião Ela tem um olhar de pantera No rosto fresco na primavera E no corpo um calor de verão Ah, ter o seu amor Quem me dera Ter o poder De tomar essa fera E ser o dono Do teu coração Tony Melo ao vivo Ela me deixou Um sorriso E então se foi Fiquei meio perdido Sem saber se depois Reencontraria em outra ocasião Quero lhe dizer o que sinto Abrir meu coração Não quero perder tempo Quero ter seu amor Amanhã bem cedo Eu vou pegar um avião Ah, ela tem um olhar de pantera No rosto fresco na primavera E no corpo um calor de verão Ah, ela tem um amor Ah, ela tem um olhar de pantera Ter o poder De tomar essa fera E ser dono Do seu coração Ah, ela tem um olhar de pantera No rosto fresco na primavera E no corpo calor de verão Ah, ter o seu amor quem me dera Ter o poder de domar essa fera E ser bom no seu coração Eu sou o ajudante Ela é engenheira Existe uma fronteira Entre eu e ela Que mulher é aquela Eu só queria saber Qual é o nome dela Será que alguém pode me dizer? Mas estou assustado Pois se ela descobrir Eu vou ficar desempregado Porque ela vai me demitir É muito arriscado Tenho que esquecer Pra que as coisas não piorem É melhor ela nem saber Mas olha que amor bandido Droga de situação Ela é com tanto dinheiro E eu sem nenhum custão Mas olha que amor bandido Sei que vou sofrer bastante Ela é uma engenheira Ela é uma engenheira E um simples ajudante Olha, se um dia alguém me falar dessa louca paixão Me perdoe Pois saiba que no amor quem manda É o coração Mas estou assustado Mas estou assustado Pois se ela descobrir Eu vou ficar desempregado Porque ela vai me demitir É muito arriscado Tenho que esquecer Pra que as coisas não piorem É melhor ela nem saber Mas olha que amor bandido Droga de situação Ela é com tanto dinheiro E eu sem nenhum custão Mas olha que amor bandido Sei que vou sofrer bastante Ela é uma engenheira E um simples ajudante Ela é uma engenheira E um simples ajudante Unimelo ao vivo Nem o tempo apagou da lembrança Aqueles momentos do nosso amor Até hoje não consigo entender Porque o destino Nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas No meu coração Já fiz tudo pra esquecer esse amor E não valeu Foi tudo errado Do nosso amor Só restou saudade Saudade Somente lembranças E recordações Nunca pensei Sofrei por uma paixão Vivendo um mundo assim Abraçando a solidão Tonimelo ao vivo Nem o tempo apagou da lembrança Aqueles momentos do nosso amor Até hoje não consigo entender Até hoje não consigo entender Porque o destino Nos separou Nosso amor era lindo demais Ficaram as marcas No meu coração Já fiz tudo pra esquecer esse amor E nada valeu Foi tudo em vão Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Só restou saudade Só restou saudade 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 Somente lembranças E recordações Nunca pensei Sofrei por uma paixão Sofrei por uma paixão Viver num mundo assim Abraçando a solidão Nem o tempo apagou da lembrança Aqueles momentos do nosso amor Do nosso amor Até hoje não consigo entender Estou saudade Estou saudade Saudade Somente lembranças E recordações Nunca pensei Sofrei por uma paixão Viver num mundo assim Abraçando a solidão Polimelo Polimelo Alde Nem o tempo apagou da lembrança Aqueles momentos do nosso amor Até hoje Até hoje não consigo entender Sofrei por uma paixão Sofrei por uma paixão Saudade Somente lembranças E recordações Nunca pensei Sofrei por uma paixão Viver num mundo assim Abraçando a solidão Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Sofrei por uma paixão Saudade Somente lembranças E recordações Nunca pensei Sofrei por uma paixão Sofrei por uma paixão Viver num mundo assim Abraçando a solidão Todo amor Todo amor que eu tenho É só pra você Mas você insiste Em não entender O meu sentimento Os meus amigos me falam Que é só ilusão Que você não serve Pro meu coração E isso me deixa Doído por dentro Me apaixonei por você O que é que eu posso fazer Você é musa Que vive meus sonhos Seja amor ou paixão Você é pura emoção É a mulher que todo homem quer ter E agora eu vou te provar O meu sentimento Pois você não sai O meu pensamento Eu amo você Tony Melo ao vivo Me apaixonei por você O que é que eu posso fazer Você é musa Você é musa Que vive meus sonhos Seja amor ou paixão Você é pura emoção É a mulher que todo homem quer ter E agora eu vou te provar O meu sentimento Pois você não sai No meu pensamento Eu amo você 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 Eu acordo pra sonhar Gosto de sonhar te olhando Sinto o coração pulsar Dá vontade de gritar Estou amando Gosto de sonhar vendo você Fica imaginando o que fazer E o pensamento escapa pelos olhos Recorrendo teus segredos E avança por detrás das tuas roupas No caminho dos meus dedos Obrigado por você existir Obrigado por você me amar Acordo pra sonhar 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 Eu acordo pra sonhar Gosto de sonhar te olhando Sinto o coração pulsar, dá vontade de gritar Estou amando Gosto de sonhar vendo você Fico imaginando o que fazer E o pensamento escapa pelos olhos Recorrendo teus segredos E avança por detrás das tuas roupas No caminho dos meus dedos Obrigado por você existir Obrigado por você me amar Acordo pra sonhar 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 Eu tô completamente apaixonado Por uma garota que me enfeitiçou Eu já provei o sabor do pecado É gostoso esse amor Já dominou de vez a minha mente Incendio Incendio meu coração Quando me abraça com a pegada quente Em mim desperta um desejo ardente Eu fico louco de paixão A nossa aventura Não tem censura Ela me pegou de jeito Já tem os seus meios Pra me conquistar Na cama é uma loucura Ela toda nua Em quatro paredes Mata a sua sede De me amar Obrigado amigo Antônio Roberto Eu tô completamente apaixonado Por uma garota que me enfeitiçou Eu já provei o sabor do pecado É gostoso esse amor Já dominou de vez a minha mente Incendio meu coração Quando me abraça com a pegada quente Em mim desperta um desejo ardente Eu fico louco de paixão A nossa aventura Não tem censura Ela me pegou de jeito Já tem os seus meios Pra me conquistar Na cama é uma loucura Ela toda nua Em quatro paredes Mata a sua sede Mata a sua sede De me amar A nossa aventura Não tem censura Não tem censura Não tem censura Ela me pegou de jeito Já tem os seus meios Pra me conquistar Pra me conquistar Na cama é uma loucura Ela toda nua Ela toda nua Em quatro paredes Mata a sua sede De me amar De me amar Eu sou o ajudante Ela é engenheira Existe uma fronteira Entre eu e ela Que mulher é aquela Eu só queria saber Qual é o nome dela Será que alguém pode me dizer Mas estou assustado Pois se ela descobrir Eu vou ficar desempregado Porque ela vai me demitir É muito arriscado Tenho que esquecer Pra que as coisas não piorem É melhor ela nem saber Mas olha que amor bandido Droga de situação Ela é com tanto dinheiro Ela é com tanto dinheiro E eu sem nenhum custão Mas olha que amor bandido Sei que vou sofrer bastante Ela é uma engenheira E um simples ajudante Olha Se um dia alguém me falar Dessa louca paixão Me perdoe Pois saiba que no amor Que manda É o coração Mas estou assustado Mas estou assustado Pois se ela descobrir Eu vou ficar desempregado Porque ela vai me demitir É muito arriscado Tem que esquecer Tenho que esquecer Pra que as coisas não piorem É melhor ela nem saber Mas olha que amor bandido Droga de situação Ela é com tanto dinheiro E eu sem nenhum custão E eu sem nenhum custão Mas olha que amor bandido Sei que vou sofrer bastante Ela é uma engenheira E um simples ajudante Ela é uma engenheira E um simples ajudante Tonimelo ao vivo Eu abro a porta do apartamento E não sinto vontade de entrar Não há coisa pior do que chegar em casa E não me encontrar Onde você foi? Diga com quem foi Ou se existe outro alguém a te querer De mim não tem a pena Deixe de fazer cena Eu sei que vou me perder De mim não tem a pena Deixe de fazer cena Eu sei que vou me perder Eu abro a porta do apartamento E não sinto vontade de entrar Não há coisa pior Não há coisa pior do que chegar em casa E não me encontrar Não há coisa pior do que chegar em casa Onde você foi? Diga com quem foi Ou se existe outro alguém a te querer De mim não tem a pena Deixe de fazer cena Deixe de fazer cena De mim não tem a pena Deixe de fazer cena Eu sei que vou me perder Todo amor que eu tenho é só pra você Mas você insiste em não entender O meu sentimento Os meus amigos me falam que é só ilusão Que você não serve pro meu coração E isso me deixa doído por dentro Me apaixonei por você O que é que eu posso fazer? Você é musa que vive meu sonho Seja amor ou paixão Você é pura emoção É a mulher que todo homem quer ter E agora eu vou te provar O meu sentimento Pois você não sai do meu pensamento Eu amo você Me apaixonei por você O que é que eu posso fazer? Você é musa que vive meus sonhos Seja amor ou paixão Você é pura emoção É a mulher que todo homem quer ter E agora eu vou te provar E agora eu vou te provar O meu sentimento Pois você não sai do meu pensamento Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Você está tão diferente Já não é a mesma que eu conheci Quando procuro você sempre está cansada Vira as costas e não tá nem aí Quando procuro você sempre está cansada Vira as costas e não tá nem aí Eu adormeço com o cheiro da maçã Noite vazia, fria sem os seus abraços Quando amanhece você se pinta e sai Bem perfumada sem dizer pra onde vai Quando amanhece você se pinta e sai Bem perfumada sem dizer pra onde vai O nosso amor não era mais como era antes Quando eu queria, você queria e não tinha depois Hoje, veja só, estou sozinho E a nossa cama cresceu demais Para nós dois Quero um abraço todo especial pro meu amigo Nivaldo, um abraço, Tony Melo Nessa controvérsia Não quero ser o perdedor Com toda essa estupidez Ainda quero o seu amor Pra que tanta indiferença Te amar como eu te amei Quero apenas que você me diga, amor Onde foi que eu errei O nosso amor não era mais como era antes Quando eu queria, você queria e não tinha depois Hoje, veja só, estou sozinho E a nossa cama cresceu demais Para nós dois E a nossa cama cresceu demais Para nós dois O nosso amor não era mais como era antes Quando eu queria, você queria e não tinha depois Hoje, veja só, estou sozinho E a nossa cama cresceu demais Para nós dois E a nossa cama cresceu demais Para nós dois Eu abro a porta do apartamento E não sinto vontade E não sinto vontade de entrar Eu sei que vou te perder Eu sei que vou te perder De mim não tenha pena Deixe de fazer cena Eu sei que vou te perder Eu abro a porta do apartamento Não sinto vontade Não sinto vontade de entrar Eu sei que vou te perder Eu sei que vou te perder De mim não tenha pena Deixe de fazer cena Eu sei que vou te perder 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.